Olá gente, boa tarde. O Ação Imediata está no ar, em meio-dia e dois. Estamos começando. Hoje, quinta-feira, 4 de abril. Confira com a gente agora a nossa programação informativa. Começamos aqui o nosso programa de hoje com uma notícia de crime em Rio Claro. Mais um homicídio. Mais um homicídio em Rio Claro. É óbvio que quando eu entro assim eu já fico com você, preocupado, né? Então, mais um homicídio na cidade de Rio Claro. Desse jeito, vamos bater os índices históricos registrados aqui em Rio Claro. Nós fomos pesquisar desde 2001, que são os dados disponíveis pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O ano que nós tivemos o maior número de homicídios foi no ano de 2002, quando a cidade de Rio Claro teve 62 mortes. Fazendo umas continhas rapidinhas agora, até o momento, até agora, foram 19 homicídios em 93 dias, contando até ontem. Quando aconteceu o último crime, numa média de aproximadamente uma morte para cada cinco dias, gente. Está ouvindo agora você que está aí sentado, me assistindo, você em casa, no trabalho, no refeitório da empresa? Está ouvindo o que eu estou falando? Você está ouvindo aqui o que eu já falei agora? Uma morte a cada cinco dias. Não é doído isso para a gente? Se continuarmos nesse ritmo, sabe o que vai acontecer? Faça as contas comigo. Teremos 73 homicídios. Marca na sua agenda aí para ninguém te enganar depois. Sabe o que é isso? Um número absurdo. Um índice nunca atingido em Rio Claro. E que esperamos, sinceramente, Não atingir mais, nós temos que aguardar. Porque até agora não tivemos uma redução, ou seja, nós não tivemos calmaria no setor policial. E agora o fato do 19º homicídio registrado em Rio Claro, o crime foi ontem, gente. Estamos começando esse mês de abril. O crime foi ontem. Ali no bairro São José, na avenida M49, entre as ruas a M8 e a M9. Jefferson Clóvis de Oliveira. Jovem, 27 anos. E o mais cruel, sabe onde ele foi morto ou não? Dentro da própria casa, segundo testemunhas. O autor dos disparos invadiu a casa à procura da vítima. E quando encontrou, não teve dúvidas. Atirou quatro vezes. Deu quatro tiros no Jefferson. O Jefferson morreu, é claro, com quatro tiros. Após os disparos, o autor fugiu de moto com outro indivíduo que o aguardava nas imediações. Horas depois do crime, a equipe da Força Tática prendeu. O suspeito, que acabou sendo liberado, foi solicitar exame de resíduo de pólvora para saber se ele fez espalho de arma de fogo. O caso segue agora sendo investigado pela DIG. Isso aqui que me preocupa, sabe? Você está perguntando. Não tem imagem, Antônio Carlos. Hoje nós não colocamos a imagem para não chocar o telespectador. Porque aquela imagem que vem aqui, eu saio daqui do programa, eu fico mal um tempão, entende? Eu quero dizer para vocês que eu sou sincero. Então nós não colocamos a imagem para você hoje, para dar uma amansada na coisa. Mas quando fala, a polícia vai investigar, será que vai investigar? Agora eu desafio meus amigos delegados de polícia. E eu, claro, todos estão já para aposentar. Já estão velhos. Já estão cansados de trabalhar. A polícia civil trabalha com pouca gente, tem muito trabalho. Governo do Estado não dá um apoio devido à polícia civil. E se não houver investigação, os crimes vão crescer e aumentar. Não interessa se for para derrubar o bandido, se foi acerto de contas ou qualquer outra coisa. Mas a verdade é essa. Vamos colocar a hipótese que o governador amanhã dê uma colocação de que todos têm que aposentar. Rio Claro fica sem delegado. Sinto muito em dizer a vocês essa realidade. Rio Claro fica sem delegado. Ainda pela manhã, o corpo do jovem não havia sido liberado pelo IML para o velório que deve acontecer agora à tarde aqui em Rio Claro. E ainda, eu não tenho bem oficial essa resposta. Mas afirmam que o jovem não tinha passagens pela polícia. Não quer dizer também que realmente não tinha uma configuração com algum segmento e tal. Mas não nos cabe um julgamento aqui. Agora, eu quero lembrar a você o seguinte. Essa investigação tem que acontecer em todos os casos e não vem acontecendo em Rio Claro. Ora, veja. Eu tomo conhecimento que flagrantes. O delegado libera. Não aparece. Inquérito policial escrivão que faz. Eu sei que tem gente boa, autoridades, me assistindo agora. Eu falo para vocês. Está na hora de começar a dar um basta nesse sistema. E a resposta que nós queremos não é essa. Beatriz da Silva saiu de casa para cortar os cabelos pela manhã e não foi mais vista. Ela era moradora do bairro Jardim das Nações 2 de Araras. No final da tarde, uma ligação anônima dizia haver um corpo em um canavial da cidade. Ao chegarem no local, os policiais constataram que tratava-se de Beatriz. Ela apresentava perfurações nas costas e seu rosto tinha sinais de violência. Segundo amigos e familiares, a adolescente era muito estudiosa e tinha vários amigos. Bem, gente, na verdade não cabe aqui uma postura nossa de julgar ou falar alguma coisa. Mas é óbvio que se fosse da minha família, a gente pensa assim, né? Hoje a menina está aí, ou a menina que se preocupava com a aparência, estava indo para o cabeleireiro. É legal isso, todo mundo faz isso. Nessa idade, aquela vaidade super e total. Na rua, nós temos pessoas delinquentes, pessoas que nunca viram mulher, né? O cara olha para a mulher assim e tal, entendeu? Quer dizer, você tem que andar, sabe por quê não? Tudo coberto, né? E, é, você tem que colocar uma roupa da cabeça aos pés para ninguém vir olhar. E a menina passa, olha e tal, e o cara acha que ela é obrigada a olhar para ele, não é? Você nunca viu aí os caras, às vezes, numa construção, aquele monte lá, tal, trabalhando, passa, brinca, mexe, né? E a gente percebe isso tudo. Chega uma hora, um maluco desse vai atrás e comete um delito desse. Namarra, eu quero essa menina, eu vou querer, eu vou pegar, vou atrás. Teve problema, o corpo da Beatriz será sepultado às três horas da tarde em Araras. Os nossos repórteres estão agora, nesse momento, por lá. Araras, acompanhando a repercussão do caso que choca a pequena cidade de Araras pela forma brutal, o Brasil todo. Essa matéria vai aparecer em todo quanto é telejornal hoje. Aconteceu a reportagem completinha sobre este caso, nós vamos cobrir tudo aí e amanhã você tem mais detalhes. Então, agora, completando o que eu estava dizendo para você, uma adolescente morta em Araras por um maluco que tem homem que controla, tem cara que não é homem, rapaz, não pode ver mulher. E ele não tem dom para conquistar e tal, naquele jeitinho legal. E ele vai atrás e estupra a menina, 14 anos, não é? E você vai ver as novidades amanhã nessa reportagem. Claro que a gente já tem aí a equipe toda trabalhando por lá, uma coletiva agora, estamos juntos e vamos trazer para você. Então, olha só, a gente não pode andar, as mulheres têm que tomar cuidado agora, rapaz. Tem que andar, né? E o lugar que tem essas mulheres, os caras não vão, você percebeu ou não? É, não tem. Falar nisso, Jardim Público, você dá uma olhada lá, viu? O negócio lá está, ó, está um prostíbulo, meu velho. Está um negócio complicado ali. E as equipes do Ação Imediata acompanharam também a operação Saturação feita pela Polícia Militar aqui em Rio Claro, né? Aqui em Rio Claro. Num dos pontos, uma averiguação de tráfego de drogas no bairro Cidade Nova, que acabou com uma apreensão de entorpecentes. Confira comigo agora. Rodo VT, boa tarde. Com a operação Saturação, várias equipes da Força Tática da Polícia Militar de Rio Claro foram em busca de ocorrências em locais já denunciados. Um deles no bairro Cidade Nova, na rua 3B. Na casa, há denúncias de que acontece tráfego de entorpecentes. Integrantes do canil da PM e também da Força Tática foram averiguar o local e acabaram encontrando cinco invólucros contendo pedras de craque. E o indivíduo que estava em frente à residência, ao perceber a aproximação das viaturas, saiu correndo. Foi abordado na esquina de baixo. Após busca pessoal, foram localizados 20 pedras de craque e dinheiro. Aproximadamente R$ 8,00 de dinheiro. Deslocamos até a residência dele, que era próximo, o local onde ele foi abordado. E no interior da residência, dentro do armário, o Cão de Faro Angra localizou mais 10 pedras de craque. O dono da residência, que foi levado para o plantão, acabou liberado pela autoridade policial, já que teria informado que a droga seria para consumo pessoal. Bem, o malandro, ele sabe o que é consumo, para quanto e tal e tudo mais, né? Os bons da boca já tem seus advogados, que vão dizer assim, como é que tá? Já até educa, né, os caras. Aliás, o que tá aparecendo hoje, advogado do criminão em Rio Claro, tá realmente aí faturando bem, né? O cara quando tem competência. E nesse caso, os caras dividem e tudo mais. É claro que, agora, o delegado tem que, ó, não vai, tem que chegar e já, né? O senhor sabe, que o senhor é uma autoridade aí que pode fazer ou desfazer. Então, o negócio é começar já a pressionar e a guardar os caras. Senão, a gente vai ficar eternamente correndo atrás do mesmo aí, né? Então, daqui a pouquinho, tá por lá e tá por aqui. É por isso que, por aqui, no nosso Sem Mediata, quando a matéria cai aqui, a gente filtra porque sabemos que, hoje, a coisa mais difícil que existe no planeta é levar alguém pro lugar que merece, né? Ou lá pro CDP, ou pra uma prisão, ou pra um cadeião. Então, é muito difícil. O cara fica por aí, vai e volta, assina um termo e sai pra rua. É brincadeira. É a lei nossa que tá ainda muito branda e vai mudar. Vamos ver se a gente muda isso até o meio do ano. O Sem Mediata de agora, ele fala de um tráfico em Piracicaba. O suspeito foi localizado quando entregava os materiais. Os oficiais da 1ª Companhia da Polícia Militar prenderam, na madrugada de ontem, um homem que estaria traficando drogas na região do bairro Novo Horizonte, lá em Piracicaba. O indivíduo foi flagrado entregando entorpecentes para motociclistas, não é? Após uma denúncia anônima, isso é importante, foram encontrados com o acusado, uma trouxinha de maconha, 5 pinos de cocaína e mais R$ 185,00 em dinheiro. Olha a imagem na tela da TV agora. Na casa desse indivíduo, mais drogas foram lá encontradas. Localizadas 117 pinos de cocaína, 73 trouxinhas de maconha. Aqui fizeram o correto, claro. O rapaz foi... Isso não acontece sempre, hein, delegado? Não. Aqui foi correto, ó, o rapaz foi encaminhado para a delegacia, foi ouvido, fez seletiva, ali após prestar seu depoimento, o delegado bateu na mesa e falou, pode transferir isso aqui para o centro de detenção provisória, não tem conversa, um abraço. É isso, doutor, só tem que fazer isso aí. E ainda em Piracicaba, outra ocorrência de tráfico de entorpecentes. Dessa vez, a guarda municipal, que tem um trabalho brilhante em diversas cidades, fez a prisão. Um rapaz com 20 anos foi preso no bairro Jardim Ibirapuera com um tijolo de mais de um quilo de craque. Olha lá, estava ainda bruto, né? Olha só a foto da droga, olha lá que tijolão pesado, bonito, olha lá que bonito de ver, olha lá. Aí, ó. Os guardas desconfiaram da atitude do rapaz que tentou fugir de bicicleta. Ele foi detido e não explicou onde conseguiu a droga. O indiciado já tinha passagem pela polícia por tráfego de entorpecentes. Isso é que mata, né? Está vendo? O cara já tinha passagem pela polícia, já tinha passagem e está nas ruas. Então, realmente, é isso aí que acontece, olha. O negócio vai e vem, vai e vem, fica para cá, não acaba, se pega aqui, ele tem outro lugar e assim vai. E ontem, o setor policial esteve muito movimentado. Um rapaz de motocicleta acabou fugindo ao avistar a viatura da polícia. Ele estava nessa moto. Coloca as imagens na tela agora. Olha a motona que ele estava lá. Fugiu. Ele percorreu várias ruas da cidade até ser detido pela polícia militar. Aqui o cara foi bom também. Na rua 6, com a Avenida 10 e 12, durante a abordagem, o rapaz que já tem passagem pela polícia, disse que fugiu porque o documento da moto estava vencido. Com ele não foi encontrado nada, mas a informação é que se tivesse com algo ilícito, poderia ter dispensado durante a perseguição policial. Ele foi encaminhado para o plantão policial aí. E ainda, de repente, numa dessas, o cara nem habilitado é para tal, para fazer toda essa desordem na cidade. Então, o policial agiu corretamente. Gostei dessa situação e assim tem que ser. Pegou, vamos lá, enquadra e manda para o lugar que merece. Não dá moleza, não. Um intervalinho agora, nossa imediata, meio-dia e 17. Eu volto já já.